Fala minha rapaziada, aqui Pablo do canal Edmai, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vídeo novo, quadro novo, muito interessante. No final do vídeo eu vou explicar como que vai funcionar, ok? Mas de antemão o nome do quadro já é bem tranquilo, já vai se familiarizar com vocês aí. Os destaques do fim de semana. Eu vou iniciar hoje com seis coleiros, tá bom? Alguns de estados diferentes, um pouco mais distante um do outro, tá? Mas o nosso objetivo será dez, toda segunda-feira trazer dez destaques aqui do fim de semana pra você. Eu gostaria de destacar aqui alguns coleiros que eu pude acompanhar, os proprietários, alguns enviaram os resultados pra mim, outros nem me mandaram os resultados, eu que acompanhei na internet, no Instagram, no Facebook, eu tô sempre de olho ali aos domingos, especialmente aos domingos. Então eu gostaria de começar aqui destacando um coleiro lá de Teixeira de Freitas, que é o Camaru. Hoje está na mão do Dr. Daniel e quem está puxando ele é o Marcão. Duas feras aí lá de Teixeira de Freitas. O Camaru deu 212 cantos lá em Teixeira ontem, né? Mas é um coleiro que vem batendo uma média excelente acima dos seus 160, 170, 180. Um estilo espetacular. E é um coleiro que a gente vai estar sempre de olho aqui e com certeza eles estão vindo aí para brigar pelo estadual baiano. Fica de olho nesse nome aí, Coleiro Camaru ou Camaru. Alguns falam de um jeito, outros falam do outro. Eu pude ver esse passarinho de perto lá na Bahia. É um verdadeiro fenômeno. Parabéns ao nosso amigo Dr. Daniel e ao nosso amigo Marcão pela excelente condução deste fenômeno. Gostaria de destacar aqui também, né? O coleiro bipolar do Samir. Ele puxa lá na Sop, em Pinheiros, Espírito Santo. Ontem ele bateu aí a casa dos 176 cantos. É um coleiro também que vem numa crescente. Cantou semana passada, salvo engano, 186 ou foi 184. Um coleiraço do estilo maravilhoso. Fiquei encantado. Ele me mandou esse vídeo. Pablo, olha esse passarinho aí, cara. Bati o olho no passarinho. Vocês estão vendo aí. Não tem como não se apaixonar pelo estilo, pela postura deste coleiro. Sucesso aí, Samir. Parabéns. E que venham ótimas cantadas. Boa sorte na sequência. E a gente fica aqui na torcida sempre. Parabéns mais uma vez por esse fenômeno chamado bipolar. Gostaria de destacar também outro coleiro que vem fazendo aí ótimas temporadas. Já na temporada passada bateu a casa dos 200, 200 e pouco. Vem cantando sempre acima de 150, 160, 170. Ele canta muito nessa casa aí, mas com muito bico, que é o coleiro bispo do nosso amigo Cláudio. Hoje ele tá puxando esse coleiro lá em tal cara, Rio de Janeiro. E ontem ele bateu 151 cantos. Um coleiro também muito interessante. Eu tô de olho. melhor. Ô Cláudio, tem prego aqui pra ele aqui, hein? Passarinho muito regular. Gosto bastante desse passarinho. O Cláudio está sempre mandando esses resultados. Por isso tá aqui. Merece o destaque. Tá bom? Aqui no canal demais. Parabéns mais uma vez, Cláudio, pela condução com esse coleiro espetacular. Também gostaria de destacar que esse aqui a maioria de vocês já deve conhecer, né? Eu tenho acompanhado esse baiano. Olha, que fenômeno espetacular. Uma média altíssima. O passarinho praticamente não canta abaixo de 200, que é o Tik Tok. Coleiro baiano lá do nosso amigo doutor Rafael de Barbacena, Minas Gerais. Ele tá puxando lá na CCPB, né? Em Barbacena, Minas Gerais. E ontem ele classificou com 161 cantos e arrematou com 246. É pouco canto? Fenomenal esse baiano, né? Parabéns aí o doutor Rafael, né? Só tem fenômeno, só tem passarinho de altíssimo nível, de altíssima velocidade. Merece o nosso destaque aqui, né? No canal, é demais. Também gostaria de destacar aqui um coleiro que eu vi, um baiano, né? Mais um baiano, né? Que eu vi pessoalmente ontem aqui na CPB em Brasília. Olha, um fenômeno de passarinho. Se chama Senna, do nosso amigo Júnior. Olha, mantém ali uma média, né? De canto durante o torneio de 17, acima de 17 o tempo todo, o tempo todo. Passarinho é fenomenal. Passou, classificou com 173 cantos. Tinha tempo que eu não via aqui. Aliás, eu não lembro de ter visto um coleiro aqui na minha região. Eu, pessoalmente, vi dar 173 cantos em 10 minutos. É muito canto. Tá de parabéns, um verdadeiro fenômeno. Arrematou baixo dentro do bico que esse passarinho tem, né? Deu só 152 cantos. Mas, olha, merece o nosso destaque aqui. Um verdadeiro fenômeno. Tenho certeza que Brasília vai ver esse passarinho bater a casa dos 200. Não só uma vez, não. Vai ser várias vezes. Júnior, tá? De parabéns mais uma vez. A CPB e Brasília agradece por você ter trazido esse verdadeiro fenômeno aqui pra gente prestigiar os domingos, tá bom? Parabéns mais uma vez. Por último, né? Eu tenho que puxar a sardinha aqui pro nosso lado, né? O pendrive ontem deu um verdadeiro show também de elegância, de postura, de firmeza, né? De compromisso com a roda, que é tudo isso que é o pendrive. Ontem ele classificou com 130 cantos. Desceu pra comer ainda duas vezes. Ia dar aí seus 140, 145 cantos nos 10, tranquilo. E nos 15, arrematou com 151 cantos. Deu um verdadeiro show também. Comeu ainda dois minutos. Ia cantar na casa que eu acho que ele vai bater aí tranquilo, que a gente espera que seja a média dele. Ele tem bico pra isso, pra ser acima de 170. Nessa casa, entre 170 e 180, nós acreditamos que ele vai chegar a ficar nesse equilíbrio aí. Mas tá bom. Pendrive, canta de terno e gravata. Com isso, a gente encerra os nossos destaques do fim de semana. Será que o fim de semana que vem aí, seu coleiro estará aqui? A gente vai estar de olho, né? Hoje foi só o começo. Como que faz pra participar? Olha, você vai mandar o vídeo do seu coleiro, a cantada do seu coleiro, ok? O nome do clube, tá bom? De preferência a cartela, a tabela completa, lá no direct do canal Criatória Demais, lá no Instagram do canal Criatória Demais, tá bom? Então você vai procurar lá no direct. Eu não vou responder em outras plataformas. Somente no direct do Instagram, lá no Criatória Demais. Então eu vou estar de olho acompanhando, tá bom? Tô sempre acompanhando aí algumas cantadas. Não vai... Ah, Pablo, só vai trazer Passarém Cantor 200? Não. A gente vai fazer isso aleatoriamente. Vou falar assim, aquele que vinha ao meu coração de vir aqui compartilhar com vocês, a gente vai fazer isso, ok? Sei que vão vir muitos pedidos, muitos vão ficar de fora, mas não desanime não. A gente vai tentar sempre trazer nomes e coleiros diferentes, tá bom? Cada fim de semana a gente vai sempre trazer novidades e tentar dar destaque aqui ao maior número de coleiros possível. Então esse é o novo quadro aqui do canal Edmais. Espero que você tenha gostado. Parabéns a todos que vieram para o destaque do primeiro vídeo, tá bom? E a gente se vê na próxima segunda-feira com o quadro Os Coleiros de Destaque do Fim de Semana. Valeu, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!